A Unimar encerrou o ano celebrando as conquistas com os colaboradores. A confraternização é maravilhosa, eu acho que é o momento único que a gente de fato faz um balanço dos acontecimentos do ano. E a gente usa esse passo que é a confraternização para de fato agradecer. Hoje é um motivo de muita festa, porque a gente consegue coroar esse ano de 2018, um ano que realmente foi muito importante para a instituição, que realmente nesse ano conquistamos importantes feitos para a Universidade de Marília. Nós mantivemos no grupo de excelência do Ministério da Educação. Esse ato de confraternizar é sensacional, eu acho extremamente válido e importante. Eu me sinto extremamente feliz, lisonjeada e agradecida. É assim que eu me sinto toda vez que eu venho na confraternização. Thais Pompe para o Drops Unimar.